Você quer aprender a fazer suas primeiras vendas pela Hotmart, Eduzz, Monetize, tanto faz. Então se você é um co-produtor, ou seja, você lança um especialista, você é um lançador digital, ou se você é o especialista, você quer se lançar no mercado, vender teu produto digital, eu tenho uma estratégia que vai te ajudar a fazer suas primeiras vendas através da internet utilizando só o Instagram e um formulário. É isso mesmo, essa estratégia me ajudou a fazer mais ou menos 20, 25 mil reais em um lançamento que eu estava precisando muito fazer, muito dar certo, e ele funcionou comigo, essa estratégia é muito simples, é muito básica, quando você entender o que precisa ser feito, você vai achar que é muito simples. Lembrando, eu não sou o rei do conteúdo gratuito, eu não sou o rei que fala que você vai fazer lançamento sem investir um real. Não, para mim, todo lançamento, toda hora que você precisa impactar mais pessoas, isso depende de dois fatores, ou você tem dinheiro, ou você tem tempo. Não precisa de muito dinheiro, também não precisa de muito tempo, mas você conseguir conciliar essas duas coisas é o melhor do mundo, porque daí você consegue fazer um lançamento, você consegue fazer suas primeiras vendas, com um pouco de dedicação, um pouco de grana de investimento, vai ficar super legal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marcio André, mais conhecido como Suricato Digital aqui na internet, devido aos resultados, a galera apelida de tudo quanto é jeito, não tem como. Mas ficou aí Suricato Digital, a galera me conhece muito como Suricato Digital, e eu estou aqui para te ensinar como que eu fiz um lançamento próprio, meu mesmo, de um produto meu, não foi um lançamento de um especialista, que para quem não conhece, eu trabalho hoje como co-produtor de vários produtos, hoje eu estou um pouco mais seletivo, tenho um pouco menos de produto, produtos um pouco maiores, mas eu venho migrando isso, tendo alguns produtos próprios, inclusive esse canal do YouTube, é uma das fontes, é um produto, não deixa de ser um produto. Isso é uma coisa que você precisa lembrar também, o YouTube, ou seja, o Instagram, ou qualquer conteúdo gratuito que você entrega, ele é um produto gratuito, mas não deixa de ser um produto, por isso que você precisa ter tanta dedicação no teu conteúdo gratuito, quanto você tem no seu conteúdo pago, tá? E eu, numa dessas de lançar um produto próprio, e eu estava realmente precisando fazer esse lançamento, a gente descobriu aqui uma estratégia básica, simples, com a ajuda de outras coisas que a gente já conhece no mercado, e aí nasceu essa tarefinha básica, assim, essa estratégia básica para fazer o teu lançamento conseguir funcionar de uma forma eficiente, tá? Uma forma eficiente e com baixo esforço em relação a plataformas. Digamos assim, que você não precisa de uma página de vedas, você não precisa de um conjunto de coisas para isso acontecer. Você tem algumas etapas e eu vou te ensinar agora o que realmente você vai precisar. Esse não é um conteúdo pequenininho, esse é um vídeo longo, esse é um vídeo comprido, tá? Tem uma aula inteira aqui, e se você realmente quer aprender a vender, você vai ficar aqui até o final. Se você não tem como assistir a sala até o final, pode assistir picadinho, mas eu aconselho você parar tudo uma hora só para assistir esse vídeo. Então, se você caiu por acaso aqui e começou a assistir, meu conselho, salva esse link em algum lugar, volta aqui depois com um tempo para você assistir isso aqui até o final. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador. Deixa eu ver se está tudo certo. E foi. Estamos aqui com a nossa tela compartilhada. e para quem não conhece o jeito suricato de ensinar, de dar conteúdo, é assim aqui do lado. Você deve estar vendo uma parada preta aí, que é a minha lousa digital. Eu gosto de rabiscar mesmo. Tem uma canetinha e eu gosto de rabiscar. Então, se você está aqui agora, já acomodado, está sentado, está pronto para consumir esse conteúdo mesmo, para você devorar essa estratégia aqui, fazer acontecer aí no teu negócio, vamos junto aqui até o final. Vamos lá. Vou virar aqui para a minha tela, ajustar meu microfone, que aqui não tem muita edição não, cara. Aqui a gente faz e bota para rodar, porque tem outras coisas para fazer aqui. Vamos lá. Deixamos certinho aqui. Então, qual é a estratégia que vai matar a pau aí suas necessidades de lançamento? Então, como que você vai fazer? Como que você vai fazer vendas pelo Instagram? Como que você vai usar o Instagram hoje? Vou até colocar aqui, o Instagram para lançar. Boa! Bora lá. Então, essa estratégia, ela partiu da necessidade muito forte de fazer um lançamento. Eu estava no momento sem grana para investir. Então, ou seja, ela é uma estratégia de baixo investimento. Lembra lá dessa frase, você tem tempo ou você tem dinheiro, tá? Então, ela é uma estratégia de baixo investimento, mais de grande esforço. Por que isso? Porque vai depender de você, de você fazer um esforço de tempo. Ou seja, essa estratégia eu fiz mais ou menos 90 dias de live seguidas para poder dar certo. E eu consegui fazer esse lançamento e ter esse retorno financeiro com um investimento muito baixinho. Eu investi mais ou menos, vou fazer as contas direitinho, mas mais ou menos uns 600 reais no meu Instagram para ter um retorno de mais ou menos 20 mil reais. Vamos colocar aqui, entre pagamentos, né, que a gente foi feito acordo, a gente teve um retorno de 20 mil reais. Ou seja, o retorno foi bem interessante, né? Os amantes de cálculo, de ROI, pode fazer o cálculo aí para você ter uma base de quanto foi o retorno sobre esse investimento. mas teve um baixo, eu considero isso um baixo investimento, porque a gente está acostumado a fazer lançamento grande, às vezes investe um milhão de reais, às vezes investe 50 mil, 60 mil, enfim, já fiz vários investimentos de tráfego para trazer gente para um lançamento, mas é possível para a gente. Para mim, isso aqui é um baixo investimento do retorno que a gente conseguiu com esse lançamento, tá? Mas ele tem um grande esforço. Você depende de entrega de conteúdo aqui, brutal. Então, vou colocar aqui, entrega, entrega, opa, entrega brutal de conteúdo. Cara, se você não tiver essa entrega brutal de conteúdo, vai ficar um pouco complicado de você fazer esse resultado. Às vezes você não vai ter o mesmo resultado porque não teve a mesma entrega. E está tudo bem, vai conforme o seu tempo, tá? Então, essa estratégia consiste mais ou menos nesse cenário desse investimento e um grande esforço de tempo, tá? A estratégia, ela começa, vamos desenhar tudo bonitinho aqui para você entender. A estratégia começa através de um post que você tem que fazer no Insta e eu vou explicar o porquê que ele tem que ser feito nesse formato, tá? Ó, essa é uma aula passo a passo, gente. é o que eu falei, não é um vídeo curto, tá? Post no Insta. Esse post, ele tem o intuito de chamar a gente para o perfil, tá? O objetivo é chamar gente para o perfil. O perfil do Insta. E não tem necessidade de você ter uma grande quantidade de seguidores, tá? É... Ah, Márcio, eu tenho zero seguidores. Cara, trabalha um pouco no orgânico primeiro, vai fazendo os contatos, traz gente para a sua base e começa o seu lançamento. Precisa ter mais aqui 10 mil seguidores? Não, eu tinha 4 mil mais ou menos quando comecei essa estratégia. Hoje eu tô com... No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho mais ou menos 8 mil seguidores e não muda nada em relação ao mesmo resultado que eu tinha com 4. Ou seja, não é a quantidade de seguidores, não é número. Número é ego. O que você precisa é de qualidade desses seguidores. Essa galera precisa gostar de você. Né? Então, esse é o ponto que a gente... É o ponto-chave. Como que você faz a galera gostar de você? Aí vem, na minha opinião, pra mim, o grande hack dessa estratégia. É... Você tem que fazer algo que você traz as pessoas pra dar... Você dá a oportunidade delas te escutarem, entendeu? Tipo, ou ao contrário, saca? Tipo, elas te dão uma oportunidade de você falar. E quando você fala, você tem que mostrar que você tem conhecimento. Se você tá assistindo esse vídeo hoje, você é um produtor, ou seja, você é um especialista, ou você é um coprodutor, ou seja, você é um lançador, você lança outras pessoas, tenha em mente que o seu especialista, ou você é um especialista, que você precisa ter um conhecimento gigantesco daquilo que você tá querendo vender. O infoproduto, ele é uma venda de um conhecimento. É a venda de algo que promete pras pessoas que você vai tirar elas do ponto A até o ponto B. Eu não vou entrar aqui em detalhes do conceito de uma oferta, de copy, de conceito de uma super promessa, porque não tem como ensinar tudo isso aqui. Existe um curso que a gente vai lançar sobre isso. Se você achar legal toda essa estratégia, você pode depois vir conversar com a gente no comentário, e de repente até vai ter o link já aí pra você. Mas, isso aqui é o que eu consigo entregar pra qualquer pessoa que bater o olho, eu tenho certeza que consegue fazer. você pode ter um pouco de dificuldade na copy, na super promessa, mas, cara, tem outros vídeos meu aqui no YouTube, tem outras formas de você aprender isso também, não necessariamente você precisa comprar algum produto meu. Eu acho o seguinte, essa é uma estratégia que qualquer pessoa consegue colocar pra rodar, desde que haja dedicação, tá? Você vai chamar a gente pro teu perfil através de um post. Então, o post, ele tem que conectar, tá? A palavra-chave aqui é que tem que conectar com a sua persona, tá? Pra quem não sabe que a persona tá chegando agora, persona é o representante ideal do seu público-alvo. Ou seja, você tem lá um público-alvo e essa galera aí, de repente é, sei lá, um milhão de pessoas é o teu público-alvo. São homens de 35 a 45 anos, alguma coisa desse tipo. Mas, tem um único cidadãozinho lá que ele se torna um representante ideal. o perfil de cliente ideal. Ou seja, aquele cara que você fala assim, pô, se eu tivesse 100 e fosse igual a esse aqui, eu estaria rico, todos sempre iam comprar de mim e ia ser uma venda maravilhosa de fazer. Então, tem uma persona, né? Você tem que entender nessa persona o que que, quais são as dores, desejos dela, né? O que que você pode falar nesse post onde a sua cópia aqui, ó, conecte com essa pessoa de tal forma que ela queira clicar no botão ou queira clicar na bolinha que fica aqui em cima com o teu nome pra ir lá ver o que você tem no teu perfil e seguir você lá no Instagram. Dicas aqui antes da gente continuar. O perfil precisa estar comercial. Não tô falando lá na conta comercial, não é só isso, tá? Eu falo que o perfil seu precisa estar, como eu vou explicar isso? Vendável. Vou usar uma palavra doida aqui, nem sei se existe. Vendável. Por quê? Pô, não adianta chegar lá e ter uma foto escrota sua lá tomando cerveja, sei lá eu, ou uma foto do projeto, não é nem uma foto sua, sabe? Então, se você tá aí pra entregar um conhecimento pra outra pessoa, você precisa se preocupar na foto do seu Instagram e no... naquela... onde tem aquela descrição, né? A bio sua, você tem que deixar bem claro ali o que você faz. O nome precisa estar claro. Precisa ter claro o que você faz ali. Então, por exemplo, se você entrar no meu Instagram hoje, agora, você vai ver lá que tem suricato digital, tem as minhas especialidades, tem os lançamentos que eu fiz, acho que dois ou três seis em sete, nessa época que eu gravei vídeo, acho que tava só marcado dois, e dois sete em sete. Então, quer dizer, a minha pessoa, né? Ou seja, a pessoa que quer fazer um lançamento, que bater... que ela quer bater o seu seis em sete, ou quer bater um sete em sete, ela vai me dar atenção, porque ela vai olhar no meu perfil e falar caraca, será que realmente ele sabe? Se ela não me der atenção de momento, ela vai ficar pelo menos perguntando, será que é isso mesmo? Será que ele conhece? Será que o cara sabe fazer lançamento? Pô, eu precisava aprender esse negócio. Então, eu conecto com a dor da minha persona, ou com o desejo da minha persona, o desejo de, de repente, fazer o seis em sete. No teu caso, você tem que olhar qual que é o desejo da tua persona, e você colocar isso lá no teu perfil, deixar bem bonitinho lá, e o seu link tree, com uma recompensa digital, se preocupa com isso, sabe? de você deixar o ambiente onde a pessoa vai chegar, um ambiente onde seja favorável dela te seguir, porque o intuito aqui é que ela te siga de volta quando ela vê o teu post lá rolando em algum lugar, pela hashtag, ou pela outra forma que eu vou te ensinar aqui nessa estratégia, tá? Quando você faz a postagem, a gente vai pegar essa postagem, tá? E a gente vai colocar dinheiro nela, então a gente vai investir nessa postagem aqui entre R$5,00 por dia, R$7,00 por dia, dá pra investir mais? Investe R$10,00 por dia, tá? O intuito é deixar isso aqui rodando, esse post que tem lá, eu sei que, de repente, você tá assistindo essa estratégia agora, esse vídeo, você fala com, mas suricata, eu não sei fazer tráfego, cara, tem um botãozinho aqui, ó, que fica escrito em impulsionar, a maioria dos gurus falam pra você que isso não funciona, mas cara, se funcionou pra mim, vai funcionar pra você, ah, suricata, mas então você não sabe fazer tráfego? Eu sei, cara, eu fiz tráfego também, mas eu quis colocar essa estratégia nesse formato, porque eu sempre acreditei que tinha uma forma de fazer isso funcionar, e eu consegui fazer funcionar, ou seja, com meu perfil bem ajeitado, com uma copy, um texto que conectou com a dor da minha persona, com o desejo da minha persona, a foto é a foto de uma plaquinha do 7 em 7, com um homem de ferro segurando, de repente você até viu no Instagram já, esse anúncio passando pela sua timeline, pelo seu feed, se você viu, você já sabe de onde veio a estratégia, então o que eu fiz? Eu patrocinei mesmo, por que eu fiz aqui e não fiz no BM, ou seja, no gerenciador de negócios lá, de anúncios do Facebook, porque lá, eu só tenho como contabilizar o clique, tá? Então eu coloco aqui, BM, eu contabilizo os cliques, cliques, nossa, deu uma enrolada aqui, os cliques, e no impulsionar, vou colocar aqui um impulsionar, eu consigo saber exatamente o número de seguidores, depois que você começar a evoluir, ou se você já sabe fazer tráfego, cara, tudo bem, você pode fazer isso direto no seu BM, se você já manja disso, utiliza a mesma estrutura que eu tô falando, faz um dark post, ou seja, ele não vai aparecer lá no seu feed, mas vai tá rodando, o fato de essa postagem estar no meu feed, gerou muitos comentários, ou seja, muita gente que chegava ia lá, ia ver os comentários, deu certo nesse formato pra mim, eu tô passando pra você do jeito que deu certo pra mim, você pode pegar essa estratégia agora e fazer o que você quiser dela, pra você poder adaptar o teu formato, o jeito que você mais vai gostar de colocar isso pra rodar, beleza? Então, tendo em vista que eu botei lá, eu na época eu tava sem grana mesmo, eu botei 5 reais por dia, tá? A gente passou por alguns problemas mesmo financeiros, e eu não tinha grana, eu precisava levantar uma grana, não tinha seguidor, não tinha confiança de ninguém, não tinha autoridade no mercado, a gente simplesmente fez isso daqui, a gente colocou 5 reais por dia e deixou lá, rodando até eu fazer a abertura da imersão. O que que tava acontecendo? Quando esse post começou a rodar, uma coisa começou a acontecer, eles chegavam lá do patrocinado e eles estavam caindo no meu Insta, estavam se conectando com o meu perfil e estavam seguindo de volta, então eu tava conseguindo seguidores que gostam, ou seja, seguidores quentes, pessoas querendo saber o que eu tinha pra falar. e aí eu pensei o seguinte, qual é a melhor forma de eu convencer essas pessoas de que eu tenho propriedade do que eu tô falando, eu posso ajudar elas a fazerem realmente o 6 em 7, porque eu faço isso na prática aqui pra outras pessoas, eu devo continuar, eu preciso fazer isso pra mim também, então eu falei, pô, eu sei que eu posso ajudar as pessoas, já fiz um monte de gente ganhar dinheiro, já fiz um monte de gente ter resultado positivo nos seus lançamentos, com orientação, com mentoria, botando a mão na massa, fiz lançamento de 7 em 7, e pô, fiquei com uma parte do lucro, fiquei, mas pô, o produtor sempre ficou com mais grana do que o co-produtor, isso é um fato, mas, pô, já ajudei um milhão de gente a fazer lançamento a ganhar dinheiro, por que que eu não posso ensinar isso pra outras pessoas também, pra ajudar mais pessoas a ganharem dinheiro, e pô, vai me ajudar demais, porque eu vou estar ganhando dinheiro fazendo algo que eu amo, então, esse foi o meu contexto naquela época, e eu precisava, era a minha última solução pra conseguir estabilizar minha vida financeira, tá, e essa é a realidade, tá gente, tô contando uma lorota não, quando eu, eu me entendi isso, eu faço lançamento há muito tempo, como eu disse, sempre fiz lançamento pra outras pessoas, era a primeira vez na vida que eu fazia pra mim mesmo, então, eu peguei tudo que eu falei assim, cara, eu acredito nisso daqui, eu falo pra muita gente, alguns acreditam, outros não, como que eu posso, eu vou fazer pra mim e provar que funciona, então, eu fui lá e fiz pra mim, o que aconteceu aqui, ó, quando as pessoas me seguiam de volta, eu sempre tive uma crença que o algoritmo do Insta, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ele funcionava da seguinte forma, tá, ele funciona da seguinte forma, quando a pessoa me segue, eu tenho, pelo menos, acredito eu, 24 horas pra fazer com que essa pessoa goste de mim, por quê? Porque depois, se ela não continuar consumindo meu conteúdo, não ver meus stories, não ver mais nada meu, o Insta me tira do feed dela, por quê? Simplesmente não chamei a atenção dessa pessoa o suficiente pra dentro das 24 horas ela continuar consumindo meu conteúdo, ou seja, seguidores quentes e eu tinha 24 horas, o que que eu fazia nessas 24 horas? Ai, Márcio, falam que tem que fazer 7 Nutellas, 2 raiz, 2 raiz, 7 Nutella, que é isso que vai mudar tua vida, não é, cara, sinto muito, eu não fazia postagem no feed, porque eu não tinha tempo, eu tava no meio de um lançamento, mas o lançamento ia demorar pra sair, pra me dar a grana, saca? E eu precisava de fazer isso daqui e eu tava com a esperança muito grande de que eu tinha capacidade de ensinar as pessoas a ganharem dinheiro também com o lançamento. Então, o que que eu fiz? Falei, cara, não tenho tempo fazendo postagem, não tenho conteúdo de Nugget, não consigo. O que eu consigo fazer hoje, pra realmente me conectar com as pessoas, é uma única coisa, cara, live. Foi isso que eu pensei. Eu vou fazer live, tá? Por que live? Porque live, eu crio conexão com as pessoas. As pessoas, elas têm, eu tenho a chance de mostrar pra elas que eu tenho conhecimento. A live, cara, coloca o seu conteúdo em cheque. Por que que eu falo isso? Em cheque mesmo, do cheque mate, do xadrez, saca? Eu acho que é assim que escreve, né? Se não for, me perdoem os amantes de xadrez, tá? Eu tenho, a live, ela coloca o seu conteúdo em cheque, porque as pessoas fazem perguntas ao vivo e você é obrigado a responder com propriedade de tal forma que essa pessoa fala, caraca, esse cara manja o que ele tá falando. E aí vem a pergunta que todo mundo sempre faz pra mim quando eu tento falar pra elas o que eu fiz. Mas e se não der ninguém na minha live, às vezes eu faço live e aparece cinco pessoas. Cara, nessa época aqui eu tinha cinco, duas, dez pessoas, quando eu dava dez pessoas participando eu ficava feliz da vida. Mas eu sempre tive uma teoria de não olhar pro número de pessoas que estão assistindo. Por que? Eu não tenho 24 horas pra chamar a atenção desse cidadão que tá me seguindo naquele momento. Muitas vezes, uma grande maioria das pessoas acabam não participando das minhas lives ao primeiro momento. mas eu tenho 24 horas que essa live fica no ar ela fica gravada durante 24 horas eu posso fazer o download dela pra depois ter meus nuggets e eu explico uma estratégia dessa lá na nossa imersão de lançamento que foi exatamente isso que eu lancei uma imersão de lançamento aí a galera entende que eu tenho conhecimento por quê? Porque a live fica gravada lá não tô fazendo ela só pra quem tá ao vivo eu tenho que fazer ela pra quem vai assistir depois também ou seja 5 pessoas eu tinha 5 chances de vender tem noção disso? mas em nenhum momento eu trabalhei a venda eu trabalhava era conteúdo pra engajar essa galera e eu mencionava que eu tinha um produto chamado imersão de lançamento que eu tenho até hoje essa imersão ela já tava no momento que eu gravei esse vídeo eu já tô na terceira turma dela olha só quando eu abriu a primeira turma desesperada hoje já foi a terceira turma e já tem a quarta turma que acontece no meio desse ano de 2020 não sei a data que você tá assistindo esse vídeo então a imersão de lançamento foi um sucesso até hoje por causa dessa estratégia e a gente abriu três turmas com essa mesma estratégia do mesmo jeito pra mostrar pra você que é possível então eu mencionava que eu tinha uma imersão de lançamento e cada conteúdo eu explicava que eu ensinaria que eu ensinaria isso que eu ensino isso na minha imersão de lançamento que estava com vagas abertas e eu esperava uma única pergunta das pessoas uma única pergunta o que é isso imersão ou a pergunta era assim como funciona a como funciona era mais legal como funciona quando eles perguntavam isso eles me davam a oportunidade de de vender mas percebe que não foi eu fazendo um pitch de vendas era simplesmente as pessoas perguntando março suricato como funciona isso quero saber um pouco mais depois a imersão eu entregava conteúdo de uma hora até duas horas o insta derruba após uma hora pelo mesmo momento que eu estou gravando esse vídeo e aí eu voltava ficava mais uma hora chegava quase duas horas de live imagina só duas horas de conteúdo que depois eu posso mandar pro meu editor e ele editar e se tornar nugget mas não era o momento eu não tinha editor naquela época não tinha então as lives ficavam todas salvas e guardadas e estava tudo bem mas ponto que você tem que lembrar cara salva as tuas lives ah suricato mas eu tenho vergonha de fazer live cara então tu não vai vender tão rápido tá é simples assim quanto mais você se expõe mais você vende a gente está falando aqui pra infoprodutores vou até colocar aqui esse conteúdo ele é muito focado pra infoproduto tá mesmo que você seja o coprodutor mas ele é focado pra infoprodutos ou seja um produto que causa transformação um infoproduto é um conhecimento que leva a pessoa do ponto A ao ponto B ou seja ponto A é o estado atual ponto B é onde ela deseja chegar o seu produto é a ponte tá esse é esse é é pra isso que serve essa estratégia como eu sei que as pessoas tinham que confiar em mim acreditar em mim pra depois querer comprar algo de mim o que eu fiz cara live todos os dias ai suricato mas eu enjoo as pessoas cara eu tô falando pra você o que eu fiz foram 90 dias de live todos os dias tá vou até colocar aqui foram 90 dias de live todos os dias eu fazia todos os dias e o mais louco que ela começou sendo meia noite que era o único tempo que eu tinha e mesmo assim a galera participava então foram 90 dias de live todos os dias ah não posso não posso fazer todo dia então faz duas vezes três vezes por semana quatro vezes cinco vezes eu não sei cara eu fiz todos os dias eu tô contando o que eu fiz você vai pegar essa estratégia aqui você vai fazer o que você bem entender com ela eu tô aqui te dizendo o que eu fiz e deu certo pra mim então a terceira turma de imersão que acabou faz uma semana foi a terceira turma da imersão de lançamento onde a galera aprende a fazer realmente lançamento na prática né ou seja com estrutura recebe página pronta cara é sensacional então eu montei uma oferta eu montei uma oferta que era uma oferta irresistível então esse também é outro ponto que você precisa prestar atenção irresistível certo então aconteceu uma oferta irresistível pro meu mercado hoje pra muita gente é uma oferta praticamente irresistível aqui eu montei então funcionou pra mim nesse formato e aí mais o que que acontecia o que acontecia que a galera depois que eu explicava vou tentar colocar nesse espaço que a gente tem aqui ó nesse canto deixa eu aumentar aqui ó nossa nossa abinha porque aqui esse vídeo ele sobe sem edição tá se você tá vendo eu fazendo isso agora aguenta aí uns minutinhos uns segundinhos que é bem rápido pra gente poder dar andamento aqui ó beleza quando a pessoa perguntava como funciona eu explicava eu vendia eu fazia oferta irresistível o que acontecia elas me mandavam uma mensagem coloca aqui mensagem no direct lá no direct do insta tá era isso que acontecia no direct eu mandava essas pessoas pra um formulário se você hoje chegar pra mim lá no meu perfil do insta ou aqui no youtube e falar assim a mais quero fazer sua imersão cara você vai preencher uma aplicação então era uma aplicação lá no google forms aplicação no google forms e essa aplicação ela tinha o intuito de entender se é o momento pra pessoa ou não é o seu momento fazer aquela imersão por mais que eu tava precisando vender eu também não podia perder os meus valores eu aconselho que você não perca os seus valores então a aplicação era única e exclusivamente pra entender qual é o momento daquela pessoa e se verdadeiramente o meu conteúdo ia ajudar ela porque eu tava ali começando um negócio digital meu próprio fui lançador de vários projetos que deram mais de 5 milhões de faturamento mas eu mesmo não tinha aquela grana não tinha 5 milhões na minha conta ou seja eu fazia os outros ganharem dinheiro então o meu intuito era vou começar a montar o meu negócio digital então hoje hoje no dia que eu tô gravando esse vídeo terceira turma da imersão de lançamento tem alguns cursos de perpétuo funcionando tem a minha plataforma própria de desenvolvimento de landing pages se você tá nesse vídeo você já vê que eu tenho bastante conteúdo hoje tem a minha própria plataforma de landing page lá concorrente do click page mas é a minha plataforma que tá funcionando muito bem então hoje eu tenho um negócio digital quando eu comecei essa estratégia a ideia era eu quero construir o meu negócio digital não era simplesmente uma preciso vender ganhar dinheiro e acabou ganhar dinheiro vou voltar a fazer o que eu fazia não eu tava construindo o meu negócio digital então pra mim construir esse negócio com sucesso eu pensei eu preciso de pessoas realmente interessadas e que realmente eu posso ajudar porque porque isso depois vai me dar depoimentos e vai me gerar pessoas que vão ser vão comprar sempre de mim porque elas acreditam em mim eu consegui ajudar elas acreditam em mim acreditam no suricato vou colocar aqui acreditam no suricato e isso gerou mesmo até hoje a gente tem a tribo suricato que é o nosso canal do telegram então a tribo suricato é um lugar incrível a galera mesmo inventou a hashtag tribo suricato então o que eu fiz foi eu preciso vender mas eu preciso ter pessoas extremamente engajadas nessa imersão porque a próxima eu tenho certeza que eles vão inclusive indicar pessoas vão me ajudar a vender mais e eles vão se tornar meus cases de sucesso eles vão fazer lançamentos vão ter resultados e eles vão se tornar case que é o que está acontecendo hoje então deu super certo após a pessoa preencher a aplicação a gente entrava em contato com ela através do whatsapp ou seja através do whatsapp a gente entrava em contato com ela quando entrava em contato com ela a gente entendia se ela estava apta mesmo inclusive nesse formulário para quem quer entender melhor a estratégia tinha o valor já lá tinha o valor e a pessoa podia escolher tem condições de pagar ou não tem condições de pagar mas a gente chamava todo mundo para conversar porque teve muita gente que falou que não tinha condições que quando entendeu tudo o que ia acontecer conversou com a gente pelo whatsapp pessoalmente a pessoa fechou deu um jeito e prestou um cartão fez alguma coisa e fechou com a gente a imersão de lançamento e aí a partir disso a gente partia para o fechamento opa faltou um ali um fechamento através do whatsapp cara essa estratégia funcionou para a gente e eu acredito muito que ela pode funcionar para você que está assistindo esse vídeo agora porque é uma estratégia simples o produto não estava gravado então outro ponto aqui um asterisco deixa eu colocar um asterisco aqui embaixo o fechamento o produto foi entregue ao vivo e ela é entregue ao vivo até hoje produto entregue ao vivo e por que a gente entregou ao vivo porque a gente não tinha tempo nenhum para gravar o produto naquele momento e eu recebi um grande mestre meu um cara que eu estou no mastermind dele que eu admiro demais o mercado o Jordano Narada ele apresentou para mim esse formato de entrega de imersão 12 horas ao vivo e funcionou muito bem a galera amou ele fez lá funcionou eu fiz aqui funcionou então ele foi quem deu os créditos dessa imersão do formato de entrega é totalmente dele e a gente fez esse fechamento então o intuito era exatamente isso vamos voltar desde o começo recapitulando um post patrocinado no insta não pode esquecer de colocar aqui um post patrocinado no instagram cara só apareceu no insta no instagram lógico que é insta e face ele aparece você escolhe lá ele vai para tudo quanto é lado como eu fiz o impulsionar ele só foi para a galera do instagram então patrocinado no insta um post onde a copy conectou com a galera a minha copy conectou elas chegaram até o perfil elas viram o que tinha no perfil gostaram me seguiram de volta os seguidores chegaram quente eu tenho 24 horas para fazer essa galera gostar e confiar em mim como que eu pude fazer isso através de live e tem um outro um outro x a questão aqui ó vou colocar num cantinho aqui ó stories eu faço stories eu fazia pelo menos naquela época três períodos tá não ter três stories três períodos que era o que esses períodos eram manhã tarde e noite uma leva de stories aqui uma leva aqui uma leva aqui por quê? porque toda hora que eu fazia stories nos três períodos a minha bolinha lá sabe aquelas bolinhas que fica lá no feed assim ó as bolinhas né lá com dizendo que tem stories novos eu sempre estava no topo aqui de quem acabava de me seguir por quê? lembra lá a estratégia o insta me dá 24 horas para ah se alguém estivesse assistindo esse vídeo aqui falar assim ah isso aí é teoria eu sou especialista em instagram isso não funciona cara estou novamente estou contando que funcionou para mim que me fez levantar uma verba bacana que eu precisava para quem nunca fez lançamento cara eu aconselho você a prestar um pouco de atenção você já faz isso aqui não funciona para você está tudo bem cara você não precisa nem continuar assistindo esse vídeo está tudo beleza mas isso aqui funcionou para mim então a minha ideia era a bolinha de ficar aqui eu tinha uma alta visualização dos meus stories e todo dia todo dia eu recebia uma pessoa nova me mandando o quê? cadê? cadê o nomezinho que eu até perdi aqui ó a galera me mandava direct cadê? 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 aqui ó a galera me mandava direct todos os dias todos os dias eu tinha pessoas novas mandando direct por causa dos meus conteúdos então onde eu entreguei conteúdo foi no tela raiz não tinha nada disso tinha só conteúdos no live na live né e no story era isso que eu fazia o story eu falava muito mais sobre a minha vida meu dia a dia aqui na de lançamento e a live eu entregava um conteúdo e bate-papo tá? era isso que eu fazia então o form a galera fazia aplicação do formulário a gente entendia quem era quem não era saiam as pessoas que a gente chamava no whatsapp e no whatsapp a gente a gente opa essa aqui fica pra cá a gente conseguia fazer o fechamento lógico que tudo é uma taxa de conversão a gente não fechou todo mundo mas tem uma galera que não fechou na primeira turma que foi fechado na segunda turma e deu super certo então o produto foi entregue ao vivo no único dia foi a imersão de lançamento e a gente conseguiu o resultado que a gente esperava essa estratégia a gente utilizou nas três turmas pra fechar esse vídeo aqui hoje com você eu quero dizer uma coisa três pontos que foram cruciais pra essa estratégia funcionar e que eu já ensinei outras pessoas e elas não tiveram o mesmo resultado e eu entendi que foi por causa disso primeiro fechamento aqui ó é o primeiro ponto que vai fazer aliás não é o primeiro tá me desculpe eu vou começar do primeiro que isso aqui é um dos pontos cruciais mas se você falhar nesse as pessoas não vão chegar até você primeiro ponto é esse aqui ó vou até mudar a cor aqui da minha canetinha porque cara isso aqui é muito importante então o primeiro ponto de atenção se você fizer e não ficar funcionando pra você é óbvio que tudo depende óbvio né que tudo depende do teu nicho cara tá muito relacionado ao nicho tem um contexto entenda que tudo nesse mercado digital tem um contexto não compare o palco de outra pessoa com seus bastidores o teu contexto pode ser diferente do que eu tinha naquela época do meu mercado do engajamento que eu tenho da demanda que existe de pessoas querendo fazer lançamento querendo vender um produto online pode ser que o teu mercado não tenha uma demanda tão grande quanto o meu e o teu resultado não seja tão grande quanto o meu ou seja até maior vai saber né porque de repente o teu ticket seja mais alto então tudo é questão de contexto mas pra mim são esses três pontos de atenção que você precisa ter o primeiro ponto é o post patrocinado se ele não conectar com as pessoas você não vai ter resultado porque se você vê que os posts não estão trazendo seguidores quentes tem alguma coisa errada tá tem que trazer seguidores quentes tem que entregar te mandar direct essas paradas todas tá esse foi o primeiro ponto de conexão o segundo ponto de conexão foram as lives diária cara isso aqui pra mim foi algo que eu matei a pau funcionou pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo até hoje eu faço as imersões assim e eu sempre lembro das 24 horas cara que eu tô trazendo gente pro meu perfil tô pagando pra trazer gente eu tenho 24 horas pra esse cara confiar em mim pra esse cara gostar de mim pelo menos pra ele pelo menos me perceber pra mim esse foi o ponto chave então o segundo ponto chave foi essa conexão aqui da live segundo ponto a live e os 24 horas que eu tinha pra chamar atenção ou seja esse contexto de entregar os stories três vezes três períodos e as lives é o conteúdo que eu tinha pra entregar era tudo que eu tinha entregava tudo mesmo e a galera gostou disso que eu fiz e aí vem aqui ó o terceiro ponto cadê aqui ó o terceiro ponto de atenção que você precisa ter é o fechamento cara isso aqui ó isso aqui são técnicas de vendas tá técnicas de vendas a gente conseguia fechar até quem não tinha falava que não tinha grado pra pagar mas eu sabia que de repente era só uma desculpa né ou a pessoa realmente não tinha e eu tentei ajudar muita gente que não tinha grana fazendo parcelamento cara eu precisava vender e eu queria quanto mais gente melhor pra poder propagar a minha mensagem então tinham vários objetivos dessa imersão mas cara isso aqui pra mim foi é o terceiro ponto pra mim foi um dos mais cruciais técnica de vendas através do whatsapp tá as técnicas de vendas quem fez foi a minha noiva suricata dona suricata noiva esposa já nesse momento a esposa que na época ela fez era só noiva hoje já estamos casados e ela foi um ponto crucial pra essa pra essa imersão acontecer porque ela é especialista em customer experience ou seja ela sabe se relacionar com as pessoas ah suricata então você quer dizer que eu não sou um customer experience eu não vou fazer venda não cara não tem nada a ver isso o que tem a ver é que ela tem as técnicas ideais mas cara se você puder se relacionar com as pessoas entender que você não vai abandonar ninguém que fale que não tem grana você vai falar com todo mundo você vai conversar com essas pessoas você vai responder elas rapidamente a pessoa preencher a aplicação você já chama ela pra conversar rápido dá todo o suporte que ela precisa cara atenção é o nome do jogo não é pô ela é uma vendedora não ela dá atenção ela deu uma puta atenção pra essa galera e essa galera muitos deles falaram que fechou só por causa do atendimento então ponto chave esse aqui pra mim foi o que fechou com chave de ouro pra gente ter o resultado que a gente teve daria pra fazer mais? daria se eu colocasse mais força de tráfego se eu fizesse mais barulho na internet entregasse mais conteúdo sobre isso patrocinasse meia dúzia de conteúdo fosse lá no BM entregasse fizesse uma página de vendas muitas vezes cara eu poderia ter um resultado muito maior mas isso aqui é o que eu fiz sem página de venda sem plataforma Google Forms WhatsApp um post patrocinado gastei mais ou menos 300 reais no todo o período que eu fiz essa propagação quantos dias eu fiquei pagando? mais ou menos uns 30 dias patrocinando antes de começar a imersão antes de ter a imersão ou seja momento que eu comecei a pagar começou a ver gente eu comecei a a fazer as vendas pela não venda ou seja a pessoa me perguntava o que era como funcionava e eu respondia e isso trouxe muita gente mas se eu fizer um pitch de vendas em algumas lives também pode melhorar testa porque agora a estratégia é tua você está com ela aí você vai ver o que funciona para você o que não funciona e você vai fazer no formato com o que você achar melhor cara põe para testar faz uma primeira faz uma segunda o nome do jogo é fazer fazer vai ficar melhor aqui fazer até dar certo você não vai fazer uma vez para dar certo você vai fazer até dar certo quando a gente faz até dar certo pode até dar ruim na primeira cara mas vai ter a segunda vai ter a terceira vai ter até dar certo então a única coisa que pode acontecer é o que dar certo não tem outra alternativa para isso aqui tá cara eu sei que você está assistindo esse vídeo agora de repente você deve estar com várias dúvidas mas será que ele colocou o post desse formato se ele escreveu a cópia assim foi uma cópia longa uma cópia curta isso são tudo detalhes detalhes que você pode testar na sua estratégia isso a gente ensina mais aprofundada na imersão de lançamento sim nesse momento que você está assistindo esse vídeo se interessar pela imersão de lançamento você coloca aqui nos comentários vai no meu instagram tem no link da descrição aqui embaixo pergunta se conecta comigo de alguma forma que eu vou te ajudar a colocar isso aqui para rodar beleza mas não se preocupa tanto com esse detalhezinho não deixe os detalhes travar você e você não colocar para rodar você tem que pôr para rodar essa bagaça porque vai funcionar para você cara funcionou três vezes para mim funcionou para alguns mentorados que já colocaram os imersos funcionou também vai funcionar para você de alguma forma beleza então eu estou contando que você vai colocar essa bagaça para rodar deixa eu voltar aqui a nossa telinha para câmera eu tenho certeza que você vai colocar essa estratégia para rodar que vai funcionar para você também depois que você colocar volta nesse vídeo me dá um feedback para eu saber se deu certo se funcionou para você conseguiu fazer seu lançamento suas primeiras vendas entregou o produto ao vivo beleza vamos para o segundo passo tem muito conteúdo para você ver nesse canal ainda muito conteúdo prático não se esquece de inscrever no canal deixar seu like deixar seu comentário beleza até o próximo vídeo um abraço